Aí é vem cachorro doido ruim de mexer Vem tá na área, tá ruim de mexer mesmo É um gás meio descontrolado ele Hoje ele tá ruim de mexer, mas isso aqui gente é só o treinamento Domingo mesmo, que fica bom, que vale a dinheiro, vale o troféu Vale a carreira do gás, que ele já tá numa categoria boa E lá vem, vou a bala no mundo aí de novo Tô malandro Vou a bala no mundo e lá vem aí E ele tá ruim de mexer, viu Alana vem aí, dando umas voltinhas A água tá pra tudo enquanto é lado Nem disso não, nem disso não Você fazer o troço ficar meio descontrolado O ambiente ficar meio cheio de poeira, água, barco, não tem disso Não tem disso Vem de novo, dando aceleradinha dele A aceleradinha dele A aceleradinha do malandro, como é que é Bom dia, ó Bora Anastasia, renting Vem, bondida, mão, bondido Vou pegar ele aqui mais de frente aqui Tem igual bala no mundo mesmo Isso vai ser o percurso de malandro É bem igual tiro A última Voltinha aqui Você já conhecia a cara do malandro E do tal de gordura doido Tá na ar aqui filmando ele Gás meio descontrolado também que é difícil de mexer Agora ele é mais difícil de mexer do que eu Ele é um gás descontrolado Vou mostrar a cara do malandro aqui daqui a pouco pra vocês verem Vem ai ruim de mexer Vem ai ruim de mexer Vem ai ruim de mexer Foi aí que é bem afirada E ele é igual a tinta Vou filmar um pulo aqui Bem ruim de mexer Faz rampinha Agora Aquilo abraço a vocês galera Mordura doido Vamos dar um abraço aí pra galera Um papo dez aí Uma filmagem aí que nós fizemos aí De um treinamento, de um gás Que se chama cachorro doido E o gordura doido Nós estamos ruim de mexer nesse treino Um abraço galera